A CIDADE NO BRASIL 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 Atrás das máscaras, estas duas almas tocavam-se pela primeira vez. A recordação desse beijo roubado não deixou nem Frederico, nem Flor. Ao centésimo episódio de Floribela, a tempestade trouxe o amor. O beijo que todos esperavam e que por isso mesmo haveria de durar... 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 Desde aí, a mansão dos Fritz & Walden presenciou muitos momentos felizes do casal romântico. Agora chega. Chega. Alto. E começa o baile da realidade. Ao som do vestido azul, Luciana deu lugar a Flor, Diogo a Frederico e fez-se magia. Para quem não deu baile durante 100 episódios, vocês agora estão que não se aguentam. É sim, o Frederico e a Flor... Liberaram geral. Oh, vai-lhe-me Deus. Não consegui esperar como assim. Por exemplo, no meio de um espetáculo, era quem que estava lá em cima? Era a Flor ou era a Lúcia? Era a Flor e o Frederico. Como é que são os beijos da Flor e do Frederico? São sem maldade, são beijinhos inocentes. São românticos? São... São... Têm de ser beijinhos com amor, não é? Porque a Flor e o Frederico amam-se. E nós temos que tentar fazer passar isso para o público, não é? Esse é o nosso objetivo. E por acaso foi engraçado em Aveiro, porque o Diogo Amaral nunca foi ver um espetáculo nosso. Então nós, a última hora, lá nos camarins, decidimos fazer esta surpresa ao público. Foi um espetáculo especial, porque todas as crianças não contavam com o Frederico. Então, a parecer assim, foi um momento muito especial, principalmente para as crianças. Um momento muito especial, destinado por um exclusivo. Diogo! A seguir a esta peça, eu quero-te perguntar o seguinte. O que é que a tua namorada, a grande atriz também, Joana Salmado, acha desta tua relação diferente com a Luciana ou com a Flor e Bela, neste caso? Ricardo, e o que é que tu me dizes se eu te der um ponta-feira na cadeira e tu caís para trás? Isto eu tenho que explicar ao espectador, porque isto está a acontecer. Porque vocês os dois são amigos, já se conhecem desde miúdos. Portanto, o Ricardo fez estas perguntas mais pessoais. É claro que vamos tentar fugir. Diz-me uma coisa, é perfeitamente trabalho, como é óbvio. É claro, mas tem uma particularidade, porque é a primeira vez que este gesto, que um beijinho tem esta força e que as pessoas reagem desta maneira. Por isso é que tem graça, porque nunca houve tanto mistério à volta de um beijinho. Quando começámos a preparar este programa, descobrimos que Diogo Amaral nunca tinha ido a um concerto da Banda da Flor. Pois bem, pegámos no nosso convidado, a paisana, e levámos-lo a ouvir a banda em Aveiro. Veja agora, em exclusivo, as emoções de um espectador muito especial deste showtógrafo. Fã que é fã, ajuda a flor a cortejar o seu príncipe. Este grupo afinado celebra a chegada de Diogo Amaral ao showtógrafo de Aveiro, como a Cernada. O brilho dos olhos não tolga o raciocínio destes analistas de flor. E o melhor é aproveitar para passar conselhos ao Frederico. Se calhar a vestir assim umas roupas mais modernas, mais à vontade, não é? Sim, sim, sim. Deixar de ser mau para os irmãos. Sim. Descontrair-se um bocadinho. Sim. A presença de tantos fãs é por si só uma alegria para a banda. Mas conseguem imaginar que não, pois chegada do amigo e colega Diogo Amaral? Não imagino. Veja. Como é que foi esta visita surpresa do Diogo? Foi espetacular. Ficamos todos muito contentes. Eu pelo menos não estava a contar. Mas agora há um problema. As crianças vão ficar muito aflitas e vão tentar esconder-te o Diogo. Como é que achas que vai ser isso? Querem esconder a flor do Frederico. Mas não é só que a flor. A flor tem coragem suficiente para buscar o Frederico. Para já, a visita mistério tem honras de chefe do grupo no grito de guerra. Mi, 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 mi. E agora, silêncio que se vai cantar, flor e bela. Por muitas imagens que tenha visto e conversas em pausas de gravações, num palio de ouro reagiu assim. A bater palmas para o público, de sorriso rasgado, olhar em defecido, ou a subiar em escala de aprovação. Claro que o ator não aguentou muito tempo sem pisar o epicentro da agitação. Fiquei nervosíssimo quando subi ao palco. Estava a ter medo de todos os lados. E foi junto. Emocionei-me, sabes? Ver a resposta do público à novela é bonito. O que temos dúvidas é sobre quem se emocionou mais. O Diogo ou o público? E claro que não é preciso mostrar de novo aquele beijo. Lembra-se, não lembra? Diogo, gostaste do concerto. Surpreendeu-te? É isso. O concerto é uma surpresa. Eu faço a novela e chegar ali e ver uma sala abarrotar. Não tinhas noção nenhuma? Não tinha noção. Eles já estão habituados. Portanto, eles já explicam porque é que ele parece um mundo à parte. De repente nós entramos ali e eu fiquei realmente emocionado. É muito bom chegar e ver a resposta ao nosso trabalho. Principalmente todas estas crianças que te abordam enquanto príncipe, não como Diogo Amaral. Vem com elas? Sentes-te bem no meio delas? Eu gosto de miúdos e por isso gosto de ver a reação deles e é sempre que eles são muito sinceros. Isso é giro. São cruéis também às vezes. E o virem-te cumprir.